A necessidade de bons profissionais é extrema, é extrema. Com toda humildade, eu falo, muito grato pelo seu trabalho e por milhares de outros profissionais que eu conheço, com todo respeito, e eu falo isso para todos os pais e mães que devem estar aqui assistindo, o fator número um sempre vai ser o amor do pai e da mãe. No meu ponto de vista e na minha experiência, esse vai ser sempre o fator número um da evolução do filho. É verdade. O amor e a disponibilidade, porque não é fácil. Você trabalhar, você dar conta das suas tarefas, dos seus afazeres e ainda ficar com uma criança que necessita de atenção, na maioria das vezes, 24 horas por dia. Então, você precisa ter uma disponibilidade, paciência, uma capacidade de amar muito grande. E isso é difícil. E para mim, não é constante. Eu acho que hoje, como eu tenho 15 anos, eu já estou em um patamar muito diferente. Mas os primeiros anos, foi muito difícil para eu conseguir me entender como esse ser capaz de amar 24 horas, parar o que for que seja que está fazendo para dar atenção para o filho, incluir o fato de que eu vou parar para atender o meu filho dentro do meu ciclo profissional, que não é uma coisa fácil. Mas você tem que contar com a compaixão e a empatia das pessoas. E eu acho que hoje em dia está muito mais fácil do que quando eu comecei. Então, você ser um pai e uma mãe disponíveis para amar e disponíveis para estar 24 horas, eu acho que é o fator número um. Logo na sequência disso, vem a qualidade e a capacitação dos profissionais com os quais você pode colocar seu filho para trabalhar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nós somos muito gratos a profissionais que trabalharam com a gente, que trouxeram um lado e uma visão que a gente não tinha. É gozado isso, viu? Porque eu vou te falar com toda sinceridade. E de novo eu falo com todo respeito a você, que é uma profissional super gabaritada, mas nem todos são. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado, assim, sempre. Eu tive situações muito desconfortáveis com profissionais. E olha que eu era recomendado para ir nos melhores, os que eram considerados os grandes mestres, assim, de autismo, de comportamento psicossocial e tudo mais. E eu lembro que eu vi coisas que eu não acreditava. Eu falei, não pode ser. Assim, isso não pode estar acontecendo, porque é um approach muito raso e muito impessoal, muito didático de livro e essa pessoa não tem noção do que ela está falando. Ler um livro e falar, ah, você tem que, sei lá, qualquer coisa que a gente pode ver, que a gente sabe que é muito impossível no dia a dia, mas que no livro cabe, né? Você tem que falar não para o seu filho autista quando ele quer fazer alguma coisa. No livro é perfeito, mas no dia a dia não tem como, não tem como. Então, eu tive acesso a alguns profissionais que faltaram com a parte humana do convívio, né? Então, esses eu descartei rapidamente. Mas o gozado que eu estava te contando é que na clínica que a gente aceitava tudo, porque a gente viu uma evolução inacreditável no Romeu. Foi uma clínica que a gente descobriu lá em Miami, uma clínica até pequena e tal, mas tinha uma metodologia que a gente embarcou e funcionou. Chegou um ponto onde ela parou de funcionar para a gente. E eu conto essa história, assim, eu contei ela, eu conto de novo aqui rapidamente, mas a gente chegou num ponto da evolução dele que elas queriam tirar, era um tratamento de behavior, assim, que era tirar os comportamentos estereotipados do Romeu. Eu sei que existe essa linha, eu sei que existem pais e mães que gostam que o filho se encaixe dentro do que é socialmente aceito, ou seja, tirar os movimentos, os flapping e os movimentos repetitivos constantes, ritmados, que a gente sabe bem quais são, o balançar, o puro, tudo. Eu falo, eu respeito, porque tem gente que acredita que é isso que eles querem para o filho. Sem problema nenhum, eu estou falando aqui da minha experiência. Eu não gosto, porque eu acho, na minha opinião, eu acho que quebra o meu filho, quebra a essência dele. Porque você, dentro do espectro autista, esses movimentos são necessários para ele se balancear, para ele se autorregular, para ele expressar a sua alegria, a sua tristeza, a sua frustração. Foi a primeira vez que eles pediram para a gente não ficar na sala. E eu estranhei isso muito, assim. E eu não acredito nisso. Eu não acredito em um trabalho, porque falam, ah, mas ele vai tirar, vai dispersar a atenção dele. Eu acho que existe uma forma de o pai ou a mãe estar ali presentes. Eu, particularmente, estou falando da minha experiência, tá? Não me sinto confortável com isso. Então, a gente aceitou, mas eu fiquei ali na sala de espera, assim, ó. Com angústia, né? Seu coração lá dentro da sala. Quieto, quieto, angustiado. Deu cinco minutos e eu falei, Su, eu vou lá. Eu não sei o que estão fazendo, eu não vou, eu vou lá. Se eles estão fazendo qualquer coisa que não seja ruim, não tem problema, eu estou lá. Então, eu vou. Aí, isso, eu estou falando, é uma clínica que a gente ia há anos já, tá? Aí, eu ouvi pela porta. E quando eu ouvi pela porta, eu vi esse confronto. De uma terapeuta que a gente já conhecia, que já trabalhava com o Romeu, sendo deveras agressiva e forte, assim, com ele, para ele inibir os seus movimentos. Nossa, que me deu um desespero, assim, cara. Me deu um suador, meu coração quase saiu pela boca, mas na mesma hora eu ia, pum, já abri a porta, assim, falei, filho, está tudo bem? Eu falei, vem cá, vem com o papai, tal. Nossa, ele ficou muito aliviado a hora que ele me viu. Peguei ele, assim, meu, foram cinco minutos, que eu não me perdoo até hoje, na verdade. Porque, juro, foram cinco minutos, que eu senti que estava estranho, estava errado e já fui direto. E tirei ele de lá. E conversei com elas, que não era uma... Com todo o respeito ao trabalho, mas não é o que eu quero para mim. Não é como eu acredito que meu filho vai ser feliz ou vai se encaixar socialmente, porque eu acredito na diversidade. E aí E aí E aí E aí E aí